Olá, terceiro ano, vamos para mais uma aula de produção textual, certo? Vamos continuar o nosso conteúdo da aula passada, tá bom? Falando sobre gênero textual, qual é o gênero textual que a gente está vendo agora, né? Agora e na aula passada a gente viu sobre ele e a Tchediland explicou, né? Toda a estrutura de uma entrevista e nessa aula de hoje a Tchediland vai fazer apenas uma revisão e passar uma atividade para vocês desenvolverem em casa, tá bom? Então, gênero textual é entrevista, né? O que é uma entrevista? A Tchediland colocou aqui novamente só para você rever o que é uma entrevista. A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Essas pessoas são chamadas de entrevistador e o entrevistado, no qual perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informações de interesse público, profissional e também pessoal. Constitui-se de duas partes distintas, né? A entrevista. Ela tem a pergunta sucinta e objetiva feita pelo entrevistador e a resposta dada pelo entrevistado. Lembrando a vocês que também nós estudamos que a entrevista pode ser o quê? Ela pode ser oral e pode ser também escrita. Geralmente, quando você vai fazer uma entrevista oral, certo? Você fica ali fazendo as anotações das respostas, né? Porque se for publicado em um jornal ou uma revista, essa entrevista que você fez, você vai ter que rever as respostas com as perguntas e colocar lá, né? De uma forma mais formal, né? Se for publicado ou num jornal ou numa revista, para poder o leitor estar lendo, né? A entrevista feita, certo? Então, também falando para vocês, revendo aí com vocês, que a entrevista, ela possui sim o título, né? Que é o assunto do que vai ser desenvolvido ali, né? Perguntado. E também existe o desenvolvimento, que são as perguntas, né? O desenvolvimento tem que ter o quê? As perguntas e as respostas, tá certo? Na atividade aqui, que vocês estão vendo aqui abaixo, nós temos uma... Uma imagenzinha aqui mostrando um tipo de entrevista, né? No caso aqui, ele... Está aqui o nome chefe, mas ele está fazendo uma entrevista aí no qual ele quer contratar essa pessoa para trabalhar com ele, certo? Aí ele está perguntando, você mora longe, certo? Quanto tempo você gasta, né? De passagem para vir até aqui? É uma entrevista. E ele aqui está respondendo, né? Bem, senhor, na verdade eu pego uma, né? Uma van... Então, aqui ele está explicando bem direitinho. Enquanto ele pergunta, dá um tempinho para ele responder. Então, aqui é um tipo de entrevista oral, né? Mas você nota que quem está perguntando já tem ali as perguntas prontas, né? Para a pessoa responder, ok? E agora eu deixo uma atividade, né? Como é uma revisão. Eu deixo uma atividade agora para vocês desenvolverem, tá bom? Entrevista. Ah, professora, mas a Tia Adilande já passou uma entrevista oral. A Tia Adilande já passou uma entrevista, né? E aqui nós estamos fazendo a revisão, né? Quanto mais você praticar, melhor para você. Entreviste um amigo ou uma amiga, alguém da sua família, tá bom? Quem você achar aí bem importante para, no momento, você estar fazendo essa entrevista. Você também vai anotar, ó. Registre as respostas. Primeira, qual é o seu nome completo? Qual é o seu nome completo você tem? Terceira, o que você mais gosta de fazer? Certo? Você pode estar aí fazendo essas perguntas, fazendo as anotações, as respostas, certo? Do qual você, na pessoa que você vai entrevistar. A quarta questão, a quarta pergunta, o que é o seu maior sonho? Quinta, o que deixa você triste? E a sexta, você tem alguma profissão? Qual? E qual é a sua cor preferida? O que você tem a dizer sobre o ano de 2020? Nós sabemos que o ano de 2020, né? O ano que nós estamos, é um ano bem assim, foi um ano bem diferente. Houve muitas mudanças no ano de 2020. Porém, é uma opinião que você vai aí, ó. A gente está perguntando aí para a pessoa aí, que você vai escolher. Aqui está dizendo entrevista um amigo ou uma amiga, mas você pode estar entrevistando a vovó, o vovô, o titio, a titia, tá bom? Vamos praticar, que praticando a gente aprende mais, tá bom, gente? Aqui a gente vai terminando a nossa aula de hoje. Porém, na próxima aula, nós teremos a continuação, tá certo? Dessa atividade, tá bom? Eu deixo aqui para vocês um abraço bem alertado, tá certo? Um abraço virtual. E espero vocês na próxima aula.